Os goianos que gostam tanto de viajar podem sentir-se orgulhados em qualquer lugar do país quando vê alguém tomando suco, cervejas ou outros produtos utilizando latinhas. Com a ampliação da Crown Embalagens em Rio Verde e da Campac em Itumbiara, o Estado chegará a produzir 4 bilhões de latas anuais, o que representará 13% do consumo nacional. Isso significa geração de empregos, captação de impostos e progresso. Ouro no olho é uma boa notícia. Pode ser melhor ainda se de forma pioneira e ousada Goiás se mobilizar com leis e ações modernas para coibir a poluição do meio ambiente com latas descartáveis que podem e devem ser recicladas. Com essa equação podemos ser imbatíveis no cenário nacional. Legenda por Sônia Ruberti